Tem jeito não, porra, tem que respeitar, a gente tá mais pra frente Essa é a tropa do cordão, pra gestão inteligente Aê tia, aê mano bravo Canela, urso e pé no chão, nossa tropa tá aí O nosso lema é somar, nunca diminuir E se a boca tá girando, o paizão tá tranquilo Nossa gestão é inteligente, é só trabalho lindo E pra vocês que me critiquem eu falo só lalá Sei que teu sonho de consumo é tá no meu lugar Mas pra chegar onde eu cheguei tem que ter hierarquia E agir na humildade e com sabedoria Tu tá pensando que foi fácil, não foi fácil não Foi várias lutas na faga, hoje eu tá tranquilão Então invejoso pega a fita e vê se abraça o papo Filma não me deu a gestão porque eu tô capacitado Ou invejoso pega a fita e vê se abraça o papo Filma não me deu a gestão porque eu tô capacitado Então só lalá, oi só lalá lalá Oi só lalá pra quem, pra quem quer me criticar Oi só lalá, oi só lalá lalá Oi só lalá pra quem, pra quem quer me criticar E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque doido Canela, urso e pé no chão, nossa tropa tá aí O nosso lema é somar, nunca diminuído E se a boca tá girando, o paisão tá tranquilo Nossa gestão é inteligente, é só trabalho lindo E pra vocês que me critiquem eu falo só lalá Sei que teu sonho de consumo é tá no meu lugar Mas pra chegar onde eu cheguei tem que ter hierarquia E agir na humildade e com sabedoria Tu tá pensando que foi fácil, não foi fácil não Foi várias lutas na fada, hoje eu tá tranquilão Então invejoso pega a fita e vê se abraça o papo Se o mano me deu a gestão é porque eu tô capacitado Ou invejoso pega a fita e vê se abraça o papo Se o mano me deu a gestão é porque eu tô capacitado Então só lalá, oi só lalá lalá Oi só lalá pra quem, pra quem quer me criticar Oi só lalá, oi só lalá lalá Oi só lalá pra quem, pra quem quer me criticar É o bicho, tá ligado não? É a trova do Thier, porra É a trova do Mano Brown, tem que respeitar, caralho Só lalá pra quem critica, porra